Abandonar do sangue a poder, sim a poder, confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Os paralíticos queres andar no sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, no sangue a poder, sim a poder, Mais lealdade, mais consagração, teu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador, Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue a poder, sim a poder. Queres com os anjo na glória cantar, teu sangue tem este poder. A poder, sim, a poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus, confia no Cristo da cruz, que ele está no controle de tudo, ele nunca perdeu o controle da situação.